...público, estão aqui para recebê-los, para garantir que esse momento único da história do nosso país seja coroado de eventos democráticos, saudáveis. Para você, pessoa de bem, estamos aqui com mais de 5 mil profissionais à sua disposição. Polícia Militar de Minas Gerais, 238 anos garantindo a segurança em Minas Gerais.